Ela tá apaixonada por mim e eu sou bonito, né? Ela não tá apaixonada por mim, eu sou feio. Ganhei a competição de crossfit, eu sou forte. Perdi a competição de crossfit, eu sou fraco. Tirei 10 na prova, eu sou inteligente. Tirei 3 na prova, eu sou puro. Fui promovido a CEO da empresa, eu sou um líder. Caí de cargo na empresa, eu sou só um seguidor, eu não sou um líder. Eu faço tudo de forma honesta, eu sou correto. Tive que burlar um pouco as regras dele. Eu sou desonesto, eu sou incorreto. Eu fiz isso, eu sou um santo. Eu fiz isso, eu sou um pecador. Você ajudou ele, você é genitivo. Você não ajudou ela, você é egoísta. Você ganha muito dinheiro, você é bem sucedido. Você não ganha muito dinheiro, você é mal sucedido. Você venceu, você é um vencedor. Você perdeu, você é um perdedor. Você acertou, você é incrível. Você errou, você é terrível. Você divide o mundo entre bom e mal, forte e fraco, certo e errado, vencedor e perdedor. Esse é o mundo. Esse é o mundo? Esse é o mundo. Certeza? Certeza!